Secretários, quando anuncia todo o seu secretariado do Lula, a expectativa é grande na cidade do Cabo, quanto o anúncio de toda a sua equipe, essa equipe que o senhor está formando para governar o Cabo durante quatro anos, Lula? A gente já perdeu aí com o mago da política, né, doutor Marco Maciel, enquanto você tem político, quando tem tempo, ele não tem pressa. Eu tenho até o dia 31 de dezembro, às 23 horas e 59 minutos e 59 segundos para colocar, para dizer o nome do meu secretário. Mas pode ficar tranquilo, que eu estou formando um secretariado jovem, estou focando no secretariado técnico, estou buscando pessoas que venham ajudar a cidade do Cabo. Muitas vezes a gente não consegue tudo aquilo que a gente quer na cidade do Cabo, mas a gente busca necessidades que existem, busca no governo do estado. E eu tenho certeza que nós vamos, estou pedindo muita orientação a Deus, e nós vamos montar uma equipe capaz, uma equipe que trabalha, uma equipe que vai buscar recursos e vai executar aquelas obras que nós planejarmos com o povo da nossa cidade. O prefeito do Lula Cabral, como é que você está fazendo? Agora, o prefeito, né, pela terceira vez. Eu me sinto muito feliz, me sinto muito honrado, né, por mais uma vez, o povo do Cabo confiar o seu voto em mim. Eu acredito que nós fizemos uma gestão ímpar, quando fomos prefeito, montamos uma boa equipe, e essa vez agora não será diferente. Muitas vezes vocês da empresa cobram o nome do secretário, eu sei que a sociedade fica cobrando, mas quem tem pressa come cru, né. É melhor a gente ter um pouquinho de calma, escolher pessoas competentes, pessoas que tenham compromisso com o nosso município, e é isso que eu estou buscando. Pode ficar tranquilo que nós vamos buscar as pessoas certas, para colocar no lugar certo, para poder ser, para ter, assumir a responsabilidade comigo e com a cidade do Cabo. O prefeito eleito no Cabo Santo Agostinho, Lula Cabral, foi diplomado pela terceira vez aqui na Câmara de Vereadores, da cidade do Cabo de Santo Agostinho, onde a população do Cabo complementa ele nesse exato momento, e a gente aqui do blog, do Marcos Almeida, estamos aqui nessa cobertura na Câmara de Vereadores, mais um ano. Essa foi a diplomação dos 17 vereadores e também do prefeito eleito em 2016, Lula Cabral. A posse será dia 1º de janeiro de 2017. Marcos Almeida, para o programa Mesa Redonda.